e fala aí galerinha do canal beleza mais um vídeo gladiadores de fibra também com destemida aí galera ó tá cedinho aqui então destemida aqui ali tá o 315 que tá o surpresinha do lado dele vamos surpresa tá meio gordinho olha aí vamos dar uns cantinhos bora surpresa vamos 315 está batendo ali botar o surpresinha aí para o gaiolão é só um videozinho de registro aí galera para vocês os canários só dando os cantinhos mesmo saindo sozinho saindo um sol aí para dar uma aquecida nos pássaros aí bora surpresa bora barulhinho de torneio para dar um incentivo aí ó e aí 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 Vamos lá. Bora aqui no destemido aqui. E aí galera, esse aí é um galador aqui do nosso criatório. E canta de cara aqui. Então é isso aí galera, só um videozinho dos canários cantando aí pra vocês. Dá um incentivo aí no canário de vocês, beleza? É isso aí. Valeu, falou e fui.